Cheguei. O que aconteceu com o seu rosto, mamãe? Nada, meu amor. Por que tá desse jeito? Tá muito feio. O que aconteceu? Me fala. Não, não. É porque ela caiu ali na cozinha ali. Ó, escuteu o barulho. Caiu? Na hora que eu cheguei lá, ela tava no chão. Tá muito feio, gente. Tu vai precisar te levar no médico? Não, minha filha não precisa. Não, mãe. Eu tenho que olhar isso. Às vezes pode ter uma fratura. Olha pra que tá roxo. Não, acho que ela tá de boa. Não tá? Tranquilo? Sem certeza? Não, minha filha. Tá tudo bem. Não precisa preocupar. Eu coloco um gelo lá no meu quarto, tá? Pode ficar tranquila. Eu vou subir. Tá bom? Nossa, amor. Tô achando muito estranho. Você viu ela caindo? Vi, eu não vi, não. Mas escutar... Até que eu escutei. Mas... Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um negócio pra te mostrar. Eu tô achando muito estranho. Não tá parecendo... Você queda. Pode ficar tranquilo. Isso aí é... Acho que ela tava limpando lá a pãozinha. Acabou escorregando, né? Bate o rosto na... Na mesa. Vamos lá? Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Tá. Oi, mamãe. O que que foi? Eu tô te achando assustada, nervosa. Desculpa, minha filha. Você tá muito aflita, mãe. Não, eu só tô... O que que tá acontecendo aqui? Não, eu só vim ver como é que ela tá. Você tá bem? Tô, tô bem, minha filha. Você tá bem? Tá precisando de nada, não? Não, não, não. Não preciso de nada, não. Então, mãe, você realmente caiu? Eu... Sim, eu sou desastrada. Eu acabei caindo. Eu fui limpar a bancada da cozinha e me escorreguei. Isso, você tem que tomar mais cuidado, hein? Não pode machucar a série. Tava avisando pra ela. Tava avisando que... Tem que tomar cuidado mesmo. Tem que acontecer qualquer coisa com ela aqui na sua casa, né? Tá, não preocupa, não. Vai ficar melhor, tá? Eu vou colocar um gelo e vai desinchar, tá bom? É. Vamos, amor. Nós tem que sair, né? Ei, você tá ficando maluca? Tá ficando doida conversar com sua filha daquele jeito? Mas eu não disse nada. Quem não disse? Você tava quase falando. Se eu não chego lá, você ia falar, né? Quem caiu? Quem te... Não, eu caí. Eu fui desastrada. Eu que caí sozinha. É bom manter isso, ó, até o fim, viu? E eu não quero ver você de uma força daquele jeitão. Pensa só. A filha descobre o que aconteceu. O que vai virar o nosso relacionamento? Por causa de você ainda. E, ó... Tá me entendendo, né? Sem falar nada pros outros, nada pra ninguém. Tá me escutando? O que tá acontecendo aqui? O que é isso aí? Eu ouvi tudo que você falou. Foi você que fez isso com ela. Não, 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 não. Porque tipo de homem é você. Ela, aliás, deve ser chamado de homem. Você é um inseto. Eu tava tentando explicar com ela. Eu caí, eu caí. Mãe, para de mentir. Pode falar a verdade. Eu ouvi tudo. Fala a verdade, fala. Eu caí. Eu sou desastrada. Como é que você cai, machuca? Desse jeito? Isso não tem lógica. Eu te falei. E você? Eu te coloquei dentro da minha casa. Eu confiei em você. Pra você fazer isso com a minha mãe? Ah, tá bom, tá bom. Vou falar a verdade mesmo. Foi eu que fiz isso aí mesmo. E, ó... O negócio é o seguinte. Eu tava só de hoje, só no dinheiro dela. Você não tem escrúpulo nenhum. Mal caráter. Só no dinheiro. Só no dinheiro. Eu nem gosto de você. Não sei nem porque. E eu muito menos. Muito menos. Depois disso que eu descobri. Vai embora. Eu já chamei a polícia. Que polícia? Você tá louca? Por que você chamou a polícia? É lógico que eu chamei a polícia. Olha o que você fez. Se acontecer qualquer coisa comigo, você vai vir. Não vai dar tempo de você fazer nada. E você também viu. Isso aqui tá acontecendo tudo culpa sua. Sai daqui logo! Mãe, por que você não me contou, mamãe? Você sabe que você pode confiar em mim. Você pode contar qualquer coisa pra mim. Eu não deixaria, nunca aceitaria qualquer homem fazer nada com você. Desculpa, minha filha. Mas eu fiquei com medo. Desculpa.